O Richard Burton O Richard Burton O Richard Burton O Richard Burton Lembras-te do Richard Burton O Richard Burton O Richard Burton O Richard Burton Sim, é O Rockwood Song Rockwood Song Tony Fuddy Fuddy Song é porque ele era muito pendureiro Doze Eras Neiras Olhe, depois não pode mostrar este vídeo no Brasil O Richard Burton 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 Agora vou-vos deixar que isto está a acabar Vou-vos deixar O Richard Burton O Richard Burton O Richard Burton Isto é um Take Bailarino . . . . j . . . . either . . . . . . . Obrigado.